A Jornada da Cidadania oferece diversos serviços à população. Um desses serviços é o Lambi-Lambi Digital. A professora Adriana Rodrigues, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, vai explicar como está funcionando esse atendimento aqui no Jardim Marilisa. Bom dia, professora. Bom dia. Então, o Lambi-Lambi Digital é uma atividade promovida pelos alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicação aqui da PUC. E olha a ferta, fotos 3x4 para a comunidade. Então, cada pessoa atendida pode levar para casa 4 fotos 3x4 para a realização dos seus documentos. E lembrando que a gente teve um probleminha em questão da greve que está acontecendo dos caminhoneiros e teve algumas questões aqui que não está dando certo, mas a professora vai explicar para a gente onde é que o pessoal pode buscar as fotos, não é, professora? Isso. Por conta da greve dos caminhoneiros, o nosso material fotográfico acabou não chegando ainda a tempo, mas a comunidade pode vir ao estande e ter a foto realizada. O que nós estamos informando é que essa foto precisa ser buscada posteriormente aqui no estande, porque assim que esse material chegar a gente vai providenciar as impressões e se o material não conseguir chegar a tempo do evento, a comunidade vai poder buscar as fotos posteriormente na área 4 da universidade, que fica na Praça Universitária, na Pró-Reitoria de Extensão. É isso aí. O evento continua até amanhã aqui no Jardim Marilisa. Você pode conferir vários atendimentos. Tawani Moma, Jornada da Cidadania 2018.